fazer o esquema com a bagaceta aqui anda forte o bagulho quebra está faltando fazer vídeo no canal então tem que sair fazer vídeo é só fazer o chuveiro a mãe faz o açúcar em mim não posso pegar a chuva se não derreto pilou a cabeça em Tiago Cato, olha aí, pega aqui. E aí 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 Minha cadeia de um bar Tá meio complicado Eu também Exoniado Minha câmera também Só pio andar de moto É foda E só um Renegade Eu vou tentar fazer um top speed aqui Não aqui, mas eu li pra frente Pior que eu tô muito de gasolina, velho Você vai chegar no posto Vamos tentar fazer um top speed Olha o cara do templo O templo, velho Vai cortando tudo Sembrou Não sei se o cara é cego ou é burro Vê uma moto vindo se enfia na frente Vê uma moto 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 193 em 4ª marcha Você é doido, tio? Podia ter ido um pouquinho mais, mas por segurança não agirou acelerando tanto Você é louco, tio É nóis, é nóis, é nóis, é nóis Vê, vô, 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 vô Vê, vô, vô, vô Vê, vô, vô Ó 5ªерхâne Rokan, Rokan Antes eles não ficavam assim nessa postura Isso eu te garanto Rokan 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 Uh, tem que deixar o tanque Olha, sabe se ela no chão Não tem nada, não tem nada. Tava dentro do meu carro com a moto ligada, com o vidro fechado, velho, pensando, pensando que ia ficar do lado com o vidro fechado, imagina o cara que ficou com o vidro aberto na orelha. Nossa, golzinho pra tempo, dois tempos. Bom dia, senhoras e senhores, hoje é boa tarde. Pô, terceira marcha, é foda, hein? Achando que tava na segunda, era na terceira. Isso é doido. Agora tô com adesivo, vamos ver se agora aumenta os descritos em Curitiba. Pô, cara, te vi lá naquela rua. Pô, legal, parabéns, valeu, obrigado. Pô, arrui do caralho. Olha o pombo, olha o pombo, olha o pombo. Pô, olha o pombo, olha o pombo, olha o pombo. Pô, olha o pombo, olha o pombo. Pô, olha o pombo. Vamos ver quanto está a reditivar. Vamos ver quanto está a reditivar, então eu podia funcionar, mas o melhor fica andar de carro, isso eu lhe garanto, isso eu lhe garanto.